Oi gente, eu sou a Bruna e no Receitas Comentadas de hoje, nós vamos fazer um bolo mousse cremoso. Vamos começar pela massa. No liquidificador você vai bater o leite, o óleo, os ovos e o açúcar. Daí você bate bem. Daí você vai colocar essa mistura numa tigela. E vai peneirar a farinha e o cacau. É importante peneirar pra massa ficar bem lisinha, sem nenhum gruminho. Daí você mistura bem, 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 bem. Daí você vai adicionar o bicarbonato e o fermento e mistura de novo. Em uma forma untada e polvilhada com cacau, você vai colocar a massa e vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Enquanto isso, vamos fazer a mousse. Em um recipiente você vai colocar o creme de leite de caixinha. E tem que ser de caixinha, porque o de latinha não funciona. Daí você adiciona o creme de leite de caixinha e o chocolate meio amargo derretido. Daí você vai bater bem, bastante. Parece que não vai dar muito certo, mas no fim vai ter uma consistência firme. Com o bolo já frio, você vai cortar ele ao meio e vai colocar a parte de baixo em uma assadeira. Pode ser a mesma que você já usou pra assar. Daí você vai espalhar a mousse, coloca toda ela, deixa ela bem lisinha em cima. E cobre com a parte de cima do bolo. Leva pra geladeira por aproximadamente 40 minutos, só pra essa mousse dar uma firmada. E pra finalizar, você vai cobrir o bolo com uma ganache de chocolate, que fica lindo e muito saboroso. Esse bolo fica uma delícia, ótimo para uma sobremesa de domingo, um aniversário. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui, digam o que acharam. Um beijo e tchau!